Sabe quando você precisa fazer um bolo em menos de 30 minutos? Vou te apresentar 3 receitas de bolos fáceis que você precisa saber. Bolo de chocolate, bolo de aveia e bolo de fubá. Vão te render elogios. Antes você vai untar e enfarinhar 3 formas de 14 por 25 centímetros. Assim você vai assar os 3 bolos de uma vez no forno elétrico. Se preferir você pode dobrar a receita e fazer um bolo médio por vez. O primeiro bolo é bolo de aveia e açúcar mascavo. 1 copo de leite de 100 ml, 2 ovos, 1 meio copo de óleo, 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de aveia em flocos finos, 1 colher chá de fermento em pó. Para esse copo de 100 ml, a mesma medida de farinha são 4 colheres de sopa bem cheia de farinha. Que vai render a mesma quantidade que 100 ml de líquido. Quero te pedir para você curtir o canal, comentar e compartilhar. Misture os ingredientes e está pronto o seu bolo de aveia. Simples assim. A segunda receita é bolo de chocolate. Você vai precisar de 1 copo de 100 ml de leite, 1 meio copo de açúcar, 1 copo de farinha de trigo, 1 meio copo de achocolatado, 1 copo de amido de milho, 2 ovos, 1 meio copo de óleo ou gordura de sua preferência, 1 colher chá de fermento em pó, misture todos esses ingredientes com uma colher em uma tigela e está pronto o seu bolo de chocolate. As receitas publicadas aqui são testadas e aprovadas e repassadas a você em vídeos curtos e de fácil entendimento. A terceira receita, a gente vai fazer bolo de fubá. Em uma tigela pequena, acrescente 1 copo de leite, 100 ml, 1 copo de farinha de trigo e 1 colherinha de chá de fermento em pó. Misture todos esses ingredientes e estará pronta também a massa de bolo de fubá. Agora você vai dar uma breve misturada nas massas e vai acrescentar as massas nas formas untadas. Essas formas são de 25 centímetros por 14. Assim, vai as três formas no forno elétrico e assar os três bolos juntos. Você vai adicionar açúcar mascavo sobre o bolo de aveia antes de assar. Como são bolos pequenos, dispostos em formas menores, irão ficar assados em 25 a 30 minutos. Curta este vídeo e compartilhe. Obrigado por me assistir e até mais!